7 fatos psicológicos intrigantes Os opostos não se atraem, isso não passa de um mito As memórias se distorcem com o tempo, um terço de suas memórias podem ser falsas Nós ignoramos aqueles que nos dão atenção, e prestamos atenção naqueles que nos ignoram Depressão é o resultado de pensar demais, a mente cria problemas que nunca existiram Pessoas com baixa estima tendem a intentar humilhar os outros